Esse vídeo que você vai assistir agora é um corte do Podtech. O Podtech, se você ainda não conhece, é meu programa de entrevista que você pode ouvir durante seu dia a dia aí na bancada. E eu trago sempre convidados muito legais. E nos cortes nós separamos alguns momentos como esse que tu vai assistir agora. Então, se ainda não é inscrito no canal, inscreva para não perder materiais como esse e outros. Tamo junto! Quando eu fazia conta Google, fui muito perseguido. As pessoas não sabem de um terço. Fui muito perseguido mesmo. Fui perseguido de verdade na internet. E foi onde eu decidi estudar e não fazer mais software. Fiquei traumatizado, fiz embora do país. E eu me formei em técnica eletrônica. Na época era o CREIA, agora mudou para CFT. Eu não falo para ninguém, não fico botando foto de carteirinha, porque eu acho que isso não é uma coisa para eu estar me orgulhando que eu tenho a mais do que outros. No meu ponto de vista, todos são iguais. Tem pessoas que não estudou nada, não tem título nenhum e sabe muita coisa. Então, não é uma carteirinha que vai me fazer melhor do que ninguém. Por isso que eu falo toda hora que eu tenho um CREIA, isso eu acho que é besteira. Mas eu tive que estudar. Eu fui muito perseguido e as pessoas começaram a falar que cara está dando aula, que não pode dar aula. Eu falei, já que não posso, eu vou agora fazer da maneira correta. Estudei eletrônica. Eu tenho uma empresa voltada para o ensino, manutenção de treinamento. Eu sou registrado como escola, minha empresa é registrada como escola. Então, isso foi tudo legal. E nesses estudos, eu viajei para outros países, estudei bastante. Estudei em dois anos, estudei muito mesmo. Pessoal, desbloqueio não é ilegal não, viu? Só para deixar bem claro, desbloqueio não é ilegal. Se o cliente é realmente o dono do aparelho, se ele tem a nota, ou se ele assina um termo, você está dentro da lei. E eu lembro que chegou uma época que o cliente... Mas eu fazia um ilegal mesmo. Não pode, não pode. Mas ele não era referência nessa área não, porque ele não liberava. Mas eu lembro que se você quiser desbloquear a FRP, ia direto lá no site do Cristiano. Tu lembra, Cristiano? Até a PRF, eu acho que acessava lá. Por isso, quando queria ver alguma coisa, ia direto no site do Cristiano. Eu tive que comprar um servidor para mim, para poder deixar meu site lá seguro, porque a Samsung já pediu para tirar doar várias vezes. Já hackearam, já tive problemas com aquele site. Hoje em dia não, né? Hoje em dia a gente tem um servidor nosso. E Cristiano, para que tu tenha uma ideia, assim, no pico de acessos daquele site, qual era o nível de acesso? Mas eu sei que era gigantesco, porque se tu botasse assim, ó, desbloqueio, não precisava nem botar do quê? Se botasse desbloqueio no Google, o primeiro site que aparecia era o do Cristiano. Tu lembrou a média de acesso que aquele site dava, Cristiano? É, quando começou, assim, a ficar... E eu não tinha muitos vídeos, não, tá? Eu tinha, acho que, seis vídeos só de conta Google. Só que eu sempre busquei um caminho mais fácil. E a gente tinha mensal uma média de 50 mil visualizações, eu acho. 50 mil, 100 mil, por aí, mensal. Cara, era muito, muito, muito acessado, viu? Sabe por que que conta Google dá muita view? Isso é uma piada interna que eu faço. Porque o ladrão, quando termina de roubar o celular, ele já quer desbloquear logo. Ó, não leve a mão, não, hein, pessoal que trabalha com conta Google. É só brincadeirinha. Inclusive, Raposo, queremos você aqui. Eu tô igual o Danilo Gentili. Você acaba de assistir mais um corte do Podtech. Gostou? Tem vários outros pra você assistir. Se liga que eles estão aqui do lado. E não esqueça, você pode ouvir esse material aqui, além de assistir as entrevistas completas. Não perde tempo, assiste aí.